E o nosso assunto é segurança e saúde do trabalhador. Um levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, apontou que todos os anos ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. Aqui no Brasil o número aumentou e uma campanha nacional quer conscientizar patrão e empregado da importância do trabalho seguro. Nos últimos cinco anos o Brasil registrou em média 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte e 14 mil em sequelas permanentes no trabalhador. Em 2018, de acordo com o INSS, foram registrados 466.980 acidentes de trabalho, um aumento de aproximadamente 5% em relação a 2017. Todos os anos nós temos perdas decorrentes de acidentes que superam 200 milhões de reais e são perdas para todos, né? E esses números podem ser ainda maiores porque nem todo empregador preenche a guia de comunicação de acidente de trabalho, apesar de essa ser uma obrigação legal. Quando a guia não é preenchida, o INSS só fica sabendo do acidente quando o trabalhador é encaminhado para a perícia médica ou quando há uma fiscalização do trabalho. Neste caso, o empregador é autuado e a empresa é obrigada a garantir os direitos do trabalhador. Para conscientizar a população sobre a necessidade de reduzir os acidentes de trabalho, o governo federal realiza a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Até novembro, serão feitas ações em todas as regiões do país. Acidentes e doenças de trabalho é do nosso interesse, é da nossa importância, é da nossa relevância. Afinal de contas, como eu falei, todo mundo paga o custo de acidente de trabalho. Mesmo aquela pessoa que fala, eu não tenho nada a ver com isso, tem, você tem, porque no final você paga o imposto ou você paga no preço.